Nessa seed você spawna dentro de uma montanha em uma piscina de lava, então por muitos motivos essa seed é considerada impossível de se zerar. Mas um cara chamado Mellow se desafiou a encontrar uma forma de sair dessa piscina de lava vivo. A primeira alternativa era simplesmente ficar parado e tentar quebrar uma pedra com a mão, usando a própria invencibilidade que o jogo dá quando você spawna. Porém não foi o suficiente. Pra quebrar uma pedra com a mão são 7.5 segundos, a invencibilidade dura 3 segundos e você pegando fogo dura mais 3 segundos. A segunda alternativa era usar o baú bônus. Acontece que com o baú bônus ativo ele não spawna dentro da caverna e sim lá em cima da montanha. A terceira alternativa não podia por causa das regras. No caso nas opções de mundo você pode alterar o raio onde você pode spawnar e com isso poderia spawnar em outros locais mais próximos. Então sem esperanças ele foi no site de report de bugs do Minecraft. E viu um que o jogador reportou que o personagem se deitava apenas por encostar em um bloco e ele podia usar isso a seu favor. Entrando nessa snapshot o bug realmente acontecia e fazendo isso agora era só ficar ali tentando. Spawnando e spawnando diversas e diversas vezes até uma hora dar certo. E depois de muito tempo tentando finalmente acontecer o personagem se deitou e ele estava lá a salvo.